O programa a seguir é livre para todos os públicos Olha só, foi o tanto de diamantes que eu consegui minerar nesses dias Nossa, tudo isso, Lopers, eu tenho apenas um diamante, ah, eu tô triste Não, pode pegar aqui um pouquinho pra você, pega aqui, pega aqui Tá, eu vou pegar aqui, cadê aí? Peguei, peguei, eu tenho 14 agora Mas espera, precisamos de um lugar pra guardar todos esses diamantes Porque não é muito seguro ficar com diamantes na mão, né? É, eu não sei se você lembra, mas aqui na frente, aqui na feirinha, sabe? Aham Tinha um monte de coisa e agora não tem mais Eu tô vendo isso aí, tá bom? Aí, ó, levaram embora, você viu? Você tá querendo levar todas as frutas pra casa, eu tô vendo Não, 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 não Aqui não é seguro, é isso que eu quero dizer, daqui a pouco eu vou levar até o banco embora Não, não, aqui não é seguro, né? As pessoas ficam aí quebrando as coisas, pegando, levando pra casa, né? Então não é muito seguro, né? É, é isso mesmo Mas quem, quem será que fica pegando essas coisas? Não, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, quem será? Então, olha, vamos hoje fazer um cofre secreto Ah, vamos fazer, e como é que faz isso? Então, mas antes disso, eu tenho um desafio pra você Olha, eu sei que desafio que é esse, porque a gente nunca conseguiu passar esse parkour até agora Eu nunca consegui, mas agora, ah Eu não, eu não, eu não vou fazer esse cofre enquanto eu não terminar esse parkour Então eu tô achando que você vai ficar aqui até amanhã, hein? Não vou nada Vou só, vou falar uma coisinha pra você Você não sabe de nada Não! Não! Eu nunca cheguei tão longe Eu não sei o que não vai conseguir passar Estou sem ti Ah, espera Aqui, aqui, aqui Ah, eu caí de novo Não, 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 não me atrapalhe Não me atrapalhe que esse daqui é o record É o record Consegui! Ai, você vai passar aqui Ah, pela primeira vez na história desse canal Não, eu não consegui Ih, você não vai conseguir Não vai, tenta passar de novo Eu duvido você passar mais uma vez Aqui, ó, ó, ó Passo fácil pra você Ó, ó, ó Ó, passei de primeira Como assim? Já era A partir do momento que você passa uma vez Você entende Não, 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 ó Vou passar de primeira agora Você vai ver Aqui, ó, vem cá, vem cá Esse, ó, vai, vai, vai Ah, eu caí, não É isso que tá faltando Mais um diamante na sua carteira Tá, mais um diamante Vai, aqui Ó, ó, fácil Mais uma vez Você quase caiu Mas olha Então, hoje o Rafael infelizmente não conseguiu Mas um dia ele vai conseguir Eu tenho Eu tenho essa esperança A última chance A última chance É agora É agora Não vai dar Não vai dar Vai, vai É a última chance que você tem hoje Não, 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 não Vai Volta três, volta três Calma, calma, calma Eu vou errar, eu vou errar Não vai não, não vai não Você vai conseguir Vai 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 Agora tá muito longe Tá muito longe Vai Vai, eu acredito Eu acredito Calma Calma, respira 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 Não Eu sei, eu sei o porquê Os diamantes estavam muito pesados E foi que você não conseguiu, né Ah, é verdade, é verdade É O diamante tava muito pesado no meu bolso Aí caiu Então precisamos fazer um cofre Você me ajuda nessa? Eu te ajudo Mas o que vamos precisar para construir esse cofre? Ó, vamos precisar primeiro de... Você vai querer um cofre pra você? É, claro que eu vou querer um cofre pra mim Então você vai precisar de um bloco de ferro Você Um bloco de ferro? É Você e também carvão, pedra pra fazer sua fornalha Entendeu? Ah, tá Então eu vou pegar aqui o máximo de ferro que eu conseguir É, eu vou pegar aqui nove só Porque pra fazer um bloco de ferro usa nove, né Tá, eu já tenho nove então Quer dizer, eu tenho mais E pedra eu preciso fazer uma fornalha também, né É, você vai precisar de uma fornalha Então Tá, já peguei Carvão também, né É, eu vou pegar... Eu peguei só três carvão Aí Tá, eu já tenho tudo Eu preciso de pedra agora Vamos pegar pedra aqui Eu já peguei o meu e já tô subindo, hein Tá, já vai fazendo a sua fornalha Você tem craft table? Eu acho que vamos ter que pegar madeira, hein É, então eu acho que tem uma craft table lá em cima Deixa eu dar uma olhada Pronto, peguei a minha aqui Vou subir a escadinha Cadê, cadê? Eu lembro que tinha uma craft table aqui Lembra que já fizemos uma? É, eu lembro que já fizemos Ah, eu lembro Que colocou no lugar de uma árvore Achei Achou? Achei Aê, vamos então fazer... Ah, é verdade Dá pra cá Aqui, ó Vamos colocar aqui Eu vou fazer a minha fornalha também, tá? Tá, faz a sua E coloca dentro da sua fornalha Pronto Vou derreter meus ferros Você já tá derretendo aí Agora, olha aqui Olha pra ver, olha pra ver O quê? Vamos precisar de... Você pegou a headstone? Eu esqueci da headstone Vamos voltar Não, ó Ah, eu não peguei Esquecemos desse detalhe Vamos lá pegar, então Mais headstones Mas headstone fica tranquilo Que é apenas uma, sabia? Só uma Ah, então enquanto isso Eu vou pegar a madeira Aqui Eu vou pegar uma Ah, já peguei uma headstone E veio quatro Quatro, quase isso Uh, ó Eu preciso de um machado aqui Deixa eu pegar o machado Que eu tenho aqui meu machado O quê? A gente tropeou uma headstone Vamos ir pra cá, ó Pra não ficar feio aqui Vamos pegar uma madeira Aqui pro fundo da floresta Tá, tô pegando, ó Aê, aê Quantos que vão precisar? Hum, eu acho que umas duas árvores Cada um já deve dar Ah, duas árvores? É tudo isso? Aham Não, só pega mais uma árvore Eu acho que já dá Tá, eu acho que já peguei o suficiente Então Ó, você quer que eu faça a madeira pra você? Ou você quer fazer isso? Faz aqui, ó Vou jogar no chão Pega aqui Tá Será que derreteu os ferros? Falta três Falta três aqui Falta três, falta três Vou fazer isso Vou fazer muito item de baú secreto Ó, pega aqui Você vai precisar de vários Uh, olha só esses baús secretos Essa daí é a madeira pro baú secreto Olha aqui, olha aqui Ah tá, fala baixo, fala baixo Porque é secreto Eu vou te mostrar uma coisa, hein O quê? Você pode colocar aqui, ó Um bloco desse Aqui? E depois Uma madeira pra disfarçar Só que isso aqui não é uma madeira É o bloco secreto, entendeu? Ah, entendi Uma madeira Joguei a madeira Joguei a madeira Essa madeira secreta aí, tá? Ah, tá Pode ser Ah, mas essa Ah, entendi Ah, essa aqui Uhum Fiz aí? Ah, aqui fiz Fiz Temos o cofre E agora Aonde você vai esconder o seu? Ó Não, eu não posso falar Mas o meu O meu vai ser no deserto Tá O meu vai ser aqui na vila Tá Deixa eu fazer isso daqui Não vai Vai lá esconder Que eu vou esconder o meu, hein Tá bom Vou pegar aqui Várias coisinhas O seu vai ser na vila? É Tá Aqui Ah, eu acho que não dá Não acredito nisso, não O que que não dá? Não dá pra fazer Do bloco que eu queria Ih, eu já terminei Não, eu não acredito Espera, espera, espera Então Já que não dá Vamos fazer um disfarce Aqui Aí Assim Ih Não pode olhar, hein Não, não, não Eu não vou fazer isso Pratinha O meu está 100% secreto Tá Tenta descobrir o meu, então Espera Eu vou ir aí Ah, você tá ficando de noite É, de noite é muito ruim Calma Mas ó Você tem que falar Se tá perto Se tá longe Tá bom Ah, você tá aí? Não, não, não Não tem nada ali, não Tá longe Tá longe Tá longe Tá longe Tá longe Bom secreto Bom secreto Tá longe Tá longe Tá longe Não Tá no Marvel Não, é melhor a gente dormir, hein Mas eu não tenho cama Você tá com a cama aí? Hã? Você tá com as camas aí? Não Ó Aonde tá o bom secreto? Não Eu não sei Eu não sei Eu vou comer aqui Eu vou acertar Espera Achei Olha que esperto Colocou no piso Ah, você achou Agora eu vou tentar achar o seu Ele tá nessa direção? Ele tá no deserto Tá Então Deixa eu saber Deixa eu entrar aqui Ele tá no cacto Ou ele tá na areia? Está na areia Ah Ih, onde será que vai estar? Onde será? Onde será? Não, não, não Espera Ó, eu nunca vi Um monte de cacto desse Nascer um perto do outro Lógico Já viu É normal Ih Tá longe ou tá perto? Ih Será que está no cacto? Está na areia Você nunca saberá Ah, eu vou ir quebrando todos então Mas ele vai ficar mais difícil de achar Não vai Oh Opa Ih Eu vou te falar Ah 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 Você pegou todos os meus diamantes Ah Pera aí Eu vou te devolver Pega aqui Mas digamos que o meu disfarce aqui de baú secreto É É de deserto É tipo de cacto De areia, sabe? Isso E o meu é de madeira, né? Pra casa e tudo mais É Então eu gostei muito desse vídeo Porque fizemos um super baú secreto Contra ladrões Para guardar todos os nossos minérios Isso mesmo Mas bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo Escrito inscreva-se Aperta nele E se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem Todas as novas aventuras E também deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau